Ele pode ir, Jéssica? Pode. Agora você pode. Agora eu estou falando que você pode. Não quer fazer o vídeo, não? Então vem. Arthur! Direito! Que vídeo doido é esse? Que vídeo doido é esse? Olha o vídeo que o cara quer fazer. Muito bem. Que coisa feia, caralho. Agora vai lá ver o vídeo que você fez. Que coisa feia.